Informações preliminares confirmam que o avião que transportava a cantora Marília Mendonça na tarde desta sexta-feira caiu em Minas Gerais. A cantora estava indo para um show em Caratinga. Antes de embarcar fez um vídeo em que aparece entrando no avião e publicou no Twitter. A assessoria diz que ela já foi resgatada, mas bombeiros não confirmam e dizem que estão trabalhando no resgate. Segundo testemunhas, o piloto da aeronave perdeu o controle e acabou caindo em uma cachoeira. Informações também dão conta de que o avião seria de uma empresa que presta serviços para a Secretaria Estadual de Saúde em Rondônia. A aeronave é um bimotor Beja Aircraft. Da PS Taxi Aéreo, de Goiás, prefixo PTONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo a NAC, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer táxi aéreo. Há forte cheio de combustível no local, segundo relatos. Neste momento o corpo de bombeiros está trabalhando para remover todas as vítimas. No entanto, informações passadas relatam que provavelmente haja uma vítima sem vida dentro do avião. Tchau. Tchau. Tchau.